A Serrinha que me traíram, traíram a Zé Valde e a várias pessoas da cidade de Serrinha Eu só tenho um caminho para poder colocá-los em mim Vou entregar na mão de Deus Que é que a gente tem que entregar Deus sabe o que faz e a gente não sabe o que é dentro da lei E não está exigindo situações de benefício próprio Que aqui não vai ter Se quiser ficar inimigo, fique Se não quiser, vamos nos falar a qualquer momento Agora não aceito, é num momento como esse Está se colocando uma picha nesse grupo Como se eu fosse um perseguidor Como na verdade eu não fui E estou fazendo um desabafo aqui Porque inclusive um ex-secretário que estava comigo Falou isso na convenção E era a pessoa que não poderia falar de maneira nenhuma Porque foi a pessoa que teve mais autonomia dentro da secretaria E que todos que estão aqui sabem disso E não vou dizer que é inimigo meu não Continua amigo É uma pessoa que eu tenho uma satisfação Gosto Agora não pode ser iludido pelos outros A gente não pode fazer tudo para ganhar uma política Não precisa você mentir para ganhar uma política Fala a verdade Agora ele lá, que é o secretário Sabe que eu sou homem aqui E não vou aceitar esse tipo de coisa E quem estiver do lado de lá Que estiver pensando que vai chegar aqui e vai achar gente de peito aberto Não vai Está entendendo? Porque aqui, nesse dia de hoje Começa a arrancada de uma grande vitória de libertação Não só de Serrinha Como de toda a região Cisaleira E que a gente vai tirar esse crápula Que é esse deputado fuleiro Está entendendo? Da história da nossa cidade e nossa região Que um vagabundo desse Não pode estar aqui No nosso município Pousando De vítima E sendo o maior canalha Que Serrinha já produziu Na nossa cidade Então ele agora vai achar E eu quero que você venha Eu já falei Registe sua candidatura, porra E venha para cá para poder discutir E eu mostrar que você é um bandido E caia todo mundo para dentro Porque sabe qual é o problema? Não tem nada difícil aqui Com 25 mil votos você ganha uma eleição Aqui nós temos mais de 500 pessoas Cada um procura 50 votos, porra E vamos para cima, porra Vai te dar a maior surra No sistema Que foi colocado em Serrinha E que é uma vergonha para a nossa cidade Não adianta nem vir em Salvador Achar que tem gente que manda aqui não Quem manda aqui é o povo E a gente está aqui para defender vocês Muito obrigado E até a vitória 1590 Com fé em Jesus Um, segue o líder Um Um, segue o líder 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 Um, segue o líder